Olá pessoal tudo bem com vocês sejam muito bem-vindos a mais um vídeo eu sou Samuel Ribeiro sou o corretor especialista em imóveis de alto e altíssimo padrão hoje eu tô falando aqui de um dos condomínios do Suiz Park para quem não conhece o Suiz Park é um complexo de condomínios com 17 condomínios acho que é o maior complexo de condomínios aqui do interior tá e o Suiz Park ele é conhecido além da do acesso fácil aqui a rodovia Anhanguera acesso a Bandeirantes entre outras rodovias pela segurança que o complexo oferece para você e para sua família já pensou você trazer seus filhos aqui poder soltar eles dentro do condomínio e eles né e você proporcionar para sua família para seus filhos toda a segurança do mundo boas amizades porque eu espero que ele é muito bem frequentado tá bom eu vou apresentar para vocês essa casa que tem 275 mesiária construída uma casa com três suítes uma arquitetura bem legal moderna casa principalmente pela suas cores aí que nós estamos vendo essa casa que foi construída em um terreno com pequeno aclive aproveitou ficou uma rampa bem leve aqui na entrada alguns degraus para você chegar aqui no hall de entrada da casa aqui desse lado da garagem você tem entrada que vai lá para a sua área de serviço para sua despensa da da cozinha tá bom essa varanda da parte de cima é a varanda da suíte master que tem closet são duas cubas e o paisagismo da casa é um paisagismo de entrada e garagem para quatro veículos dois veículos na parte coberta dois veículos aqui na parte descoberta tá bom entrada para o gourmet para a piscina desse lado e para quem está procurando uma casa com quase 300 metros faz todo sentido porque ficou muito legal esse projeto tá incidência de luz natural aqui na escada vidro vai iluminar a escada vai iluminar ali o living da casa e na parte de cima a gente nota porta fixa com uma bandeira de vidro na parte de cima para trazer incidência de luz natural também fez todo o sentido tá bom ela utilizou uma uma espécie de um castelato aqui na fachada no pódio da casa ficou bem legal para quem não sabe o castelato são essas essas pedras aqui algum formas geométricas tá bem legal em tamanhos diferentes e olha que legal quando a gente chega aqui nesse ponto porta de entrada uma porta de alumínio preto aliás todas as esquadrias da casa são pretas olha que contraste legal entre o cinza do porcelanato é um cinza bem clarinho o tom das paredes da casa com esse projeto de iluminação e as esquadrias todas pretas ficou muito legal né outra coisa super interessante é quando você entra e você enxerga a piscina lá no fundo então tem muita gente que fala para mim eu quero uma casa e quando abrir a porta da sala eu enxergo a minha piscina então tá aqui ó piscina para você ver todos os dias que você entrar aí né na sua casa vindo do trabalho vindo de um passeio para você ficar animado bancada aqui do do lavabo em porcelanato pessoal tem feito muito esse tipo de bancada né esculpido em porcelanato eu acho maravilhoso espero que você goste também ela prefiro deixar as portas aqui no tom madeira mas se você quiser você pode pedir para lá que a de branco então fica aqui para você fazer do seu gosto ela deixou a porta invernizada também ficou muito legal lavabo com banheiro completo olha que legal então você tem porcelanato por toda a extensão do banheiro completo aqui da parte de baixo do lavabo um um nicho também em porcelanato legal né e olha só tem um motivo por banheiro ser completo aqui na parte de baixo percebe-se que olha a sala de home que ficou aqui nesse ponto às vezes no momento determinado momento da tua vida alguém precisa de cuidados especiais sua mãe seu pai ou alguém da própria família faz todo sentido você deixar o banheiro preparado na parte de baixo porque você pode fazer com uma pequena abrinha mais um dormitório aqui nessa área de home tá bom antes de apresentar o restante da casa que eu acho que ficou muito legal principalmente olha que pé direito bacana legal demais o pé direito estabilizador me acompanha agora ele vem de uma vez então vamos subir que eu quero apresentar para vocês toda a parte íntima uma escada parece uma espinha dorsal né que tem uma viga no meio e todos aqui as os degraus uma escada com pinças de inox guarda-corpo aqui em vidro mas cada muito bonita também porcelanato aqui dá para a gente ter uma noção ela só deixou em aberto algumas iluminações e iluminações que aí é de gosto pessoal do cliente que vai comprar a casa né que vai adquirir a casa fazer e também nem são tantos pontos assim mas ela quis deixar na parte de cima na parte íntima ela trabalhou 100% vinílico olha que legal em toda a parte de cima tem uma grande passarela aqui que ficou muito bonita guarda-corpo em vidro eu tô surpreso com a quantidade de pontos de iluminação natural que tem nessa casa conectado aqui com a parte externa com o paisagismo e vamos lá visitar a primeira suíte da casa eu ia começar por essa mas essa é a master eu vou começar pela suíte lá a parte dos fundos tá seguindo por aqui olha que legal primeiro banheiro aquecimento da casa é com a gente solar as esquadras são pretas a entrega com box os metais todos no tom aqui ó tudo cromo todos cromados chuveirinho na parte de cima e nesse ponto também ela fez em porcelanato ficou bem legal o lixo de banheiro ela optou pelo porcelanato por toda a extensão aqui do banheiro e olha que legal mais uma bancada aqui em porcelanato com a mercenaria já prontinha ficou muito legal essa é disposição aqui do banheiro desse primeiro banheiro e vamos lá vamos seguir para suíte a primeira assistida da casa a gente nota que ela já deixou prontinho aqui ó todos os cabos prontinhos para você instalar os seus equipamentos de ar-condicionado as portas são portas do balcão com persianas elétricas armário já prontinho manteve aqui o vinílico do chão e você tem também aqui ó uma varanda ela já aproveitou já conectou as duas varandas e você tem uma grande inscrição aqui na sua piscina tá olha que legal essa varanda essa outra varanda aqui ela tem um pouco maior e eu vou passar por aqui que eu quero mostrar para vocês o que tem aqui ó de aproveitamento ela fez a área técnica toda aqui ó escondida então os equipamentos de ar-condicionado vai ficar muito fácil aqui na área técnica para fazer a manutenção tá bom voltando por aqui vamos lá conhecer a segunda suíte da casa e seguindo por aqui tô vindo até um pouquinho mais rápido segundo assistir da casa já começa mostrando para vocês esse primeiro banheiro também com porcelanato por toda extensão nicho lá o fundo mais uma bancada aqui esculpida em porcelanato junto com o armário aqui na parte de baixo os dormitórios por ser três suítes ficou bem espaçoso tá aqui a os dormitórios da suíte eles ficaram espaçosos porque você tem um armário bem lá ao fundo todos eles com painel de TV prontinho persianas elétricas aqui também persiana elétrica nesse dormitório e vamos seguir para próxima suíte da casa olha que vista linda vista desse ponto e olha que interessante suíte master ela deixou suíte master com essa vista do condomínio vista de área verde trouxe vida tem aqui uma varanda aqui na parte da frente roda peça antaluzinha ela deixou também o espaço se você quiser fazer uma bancada para maquiagem tem faz todo sentido aqui nesse canto todas as instalações prontas uma porta de correr que se você quiser laquear em branco também pode fica bonito tá então duas portas de correr porque ela fez aqui o closet totalmente desconectado do dormitório então entrou aqui para o closet fechou essa porta você tá super tranquilo aqui nesse ambiente e no banheiro duas cubas uma cuba para cada lado para não dar briga as duas cubas eu sempre falo né duas cubas é isso aí porcelanato por toda a extensão da parede dois chuveiros mudou colocou porcelanato brilho dentro do box para ficar bem legal um halo linear no cantinho da parede um grande nicho e os metais aqui ó metais cromados e o box na cor preta também ficou muito legal essa troca tá sem nunca me esquecer de falar da parte do vaso que ficou bem escondidinha aqui atrás dessa parede então vamos seguir que eu quero apresentar para vocês uma das coisas mais legais desse projeto foi que ela deixou um espaço ali para adega tem uma adega prontinha e se você quiser você pode climatizar a adega que o encanamento já tá pronto de repente você coloca uma energia fotovoltaica na sua casa e quer colocar um equipamento para deixar os seus vinhos preferidos ali gelando full time né todo dia dia e noite perfeito climatiza porque olha que legal aqui nessa adega ela deixou toda a fiação pronta o encanamento pronto deixou a marcenaria pronta iluminação ficou linda adega para você é simplesmente quando for viajar para a Europa trazer os seus vinhos prediletos para servir aí para os seus convidados ou para você também dá né aquela descontraída para você também se servir se deliciar aí com seus rótulos prediletos cozinha tá aqui não vou mostrar agora ainda quero apresentar a área de serviço se eu não apresentar a serviço os meus super seguidores aí os inscritos falam lá mas tem que apresentar a serviço a área de serviço uma saída para o corredor lateral lembra que eu falei para vocês que dava para mim lá na garagem e vir aqui para guardar alguma compra tá aqui ó faz todo sentido espaço para máquina tanque prontinho nas bancadas ela usou o preto são gabriel com tratamento velvete ficou bem legal e até até paninhos aqui que limpar a obra agora pouco então os paninhos já ficaram aqui outra coisa muito legal olha o tamanho da ilha conectada com a parte externa uma ilha muito legal também preto são gabriel uma peça única olha o tamanho dessa chapa com o tratamento velvete ficou lindo tá fogão cooktop de cinco bocas desse lado ela aproveitou o espaço fez os armários e ali você consegue colocar banquetas para pessoa que tá cozinhando ficar aqui conectada conversando com quem não está cozinhando tá espaço para geladeira side by side então tem entrada de água nesse ponto marcenaria pronta mais uma vez olha que legal é uma grande bancada espaço para lavadora de louça seguindo por aqui ó mais espaço e essa cozinha mais uma outra vez aquela aquele conceito né de cozinha gourmet ninguém mais quer fazer aquele né ainda faz claro que existe né mas na grande maioria pessoal tem achado muito prático fazer a cozinha gourmet churrasqueira aqui na parte de dentro uma vez que essas portas elas se abrem todas e você tem um super exaustor aqui na parte de cima tá vista a cozinha para um outro ângulo olha que legal então ela fez questão aqui ó de instalar cubas da debaco gente não tem noção do quanto isso é caro né cubas da debaco tanto aqui quanto aqui ó nesse ambiente estão trazendo muita qualidade e o frontão aqui também ficou extraordinário um frontão enorme para facilitar aí na limpeza pode jogar o vejante aí que não tem problema nenhum olha que legal conexão com a parte externa com essas portas uma piscina muito interessante com deck de madeira um pequeno deck de madeira só para você colocar as cadeiras sem perder aquela coisa do verde no fundo da casa e uma piscina em um tamanho legal com uma prainha deixa eu apresentar para vocês o banheiro de piscina é um banheiro de piscina como a bancada esculpida em um tom amadeirado tem os passos do vaso o chuveiro ele tá aqui ó nesse ponto com nicho também no amadeirado para trazer aquela coisa bem de piscina mesmo e nós vamos finalizar aqui ó da parte do fundo olha que lindo que essa casa vista por esse ângulo aqui muito legal né pessoal espero que vocês tenham gostado muito essa casa tem 275 metros um terreno de 360 uma casa 100% terminada com três suítes na parte superior uma possibilidade de uma quarta suíte na parte de baixo tá uma casa de muito bom gosto materiais de altíssimo nível de acabamento então espero que vocês tenham gostado do vídeo continue acreditando no sonho de vocês continue tendo muita fé buscando trabalhando porque o trabalho nos edifica né e nos proporciona tudo que a gente quer desde que a gente tenha muita força de vontade eu sou Samuel Ribeiro seu cotor especialista que você tem móveis de alta altíssimo padrão até o próximo vídeo não se esqueçam de se inscrever no canal e dá um like porque é isso que me move aqui a sempre tá trazendo produtos excelentes para vocês tá bom um abraço e até o próximo vídeo pessoal